Bem aqui, Ani, Garopaba SC Notícias. Hoje nós vamos fazer a Trilha da Caranha. Aqui, ó, Trilha da Caranha. Essa trilha, ela começa exatamente aqui no canto sul da Praia da Barra e nós vamos até a Praia do Ouvidor. Nós vamos trazer imagens lindíssimas pra vocês. Essa aqui é uma das trilhas mais fáceis que tem em Garopaba. Todas as trilhas são ótimas, são excelentes. Mas essa trilha aqui, ela realmente é muito fácil de fazer. Vem comigo porque eu vou mostrar imagens lindíssimas nesta reportagem. Aqui então são os primeiros passos da Trilha da Caranha. Nós que vamos até a Praia do Ouvidor. Vem comigo, essa trilha é muito fácil. É bom demais, hein? Então, programe-se pra fazer essa trilha aqui da Caranha. Aqui na Trilha da Caranha nós temos visuais incríveis como esse que vocês estão vendo agora. Vocês agora acabaram de ver aí uma cortina de água, né? Que aqui as ondas batem nas pedras e formam verdadeiras cortinas. Essa é somente o início da trilha, hein? Tem muita coisa boa aqui, 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 hein? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Eu super recomendo a Trilha da Caranha, como vocês estão vendo aí. Ela é linda, com imagens fantásticas. Nesse visual, nós temos lá o fundo, dois morros. O último, na última ponta, é a Praia da Silveira. O morro que está logo aqui à frente é a Praia da Ferrugem. E nesse meio aqui, onde tem uma pequena ilha ali, que é um morro do índio, que é um samba aqui, ali é a Praia da Barra. E com esse visual aqui, simplesmente fantástico. Essa é a Trilha da Caranha, com imagens lindíssimas. Aqui a gente consegue ver o mar lá embaixo. Tem aqui aproximadamente uns 60, 70 metros ou mais. Já estamos quase na metade da trilha. Daqui a pouco a gente estará lá na Praia do Ouvidor. Percebam como o visual é simplesmente fantástico. Super recomendo. A gente desviou um pouco da Trilha da Caranha. Aqui é um local que eu não recomendo. É um pouco arriscado estar aqui. Mas eu não poderia deixar de mostrar para vocês essa beleza aqui. É bastante difícil, bastante complicado chegar aqui. A Trilha, recomendo. Esse local onde a gente está aqui, eu não recomendo. Porque é bastante arriscado. Mas é lindo aqui. Garopaba e suas belezas. Simplesmente magnífico. Bem, estamos mostrando a Trilha da Caranha em outro ângulo. Um ângulo que pela primeira vez estou fazendo. Porque estamos aqui em um ponto onde realmente tem bastante dificuldade de chegar aqui. Eu não recomendo a vocês. Mas eu preciso fazer essas imagens porque vocês merecem ver essas imagens de frente para a Trilha da Caranha. Simplesmente magnífico. A Trilha, super recomendo. Vira onde eu estou, não recomendo. Mas a gente precisa trazer essas imagens fantásticas para vocês. E aí E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Bem, chegamos aí na Praia do Ouvidor, uma trilha linda, maravilhosa. A Praia do Ouvidor aqui é linda, é um cantinho especial aqui em Garopaba. Vou mostrar agora aqui as dunas da Praia do Ouvidor. Essas dunas também são bastante grandes, bastante grandes e dá para fazer um bom passeio também pelas dunas. Vale a pena fazer essa trilha, uma trilha de aproximadamente uma hora, parando para fazer algumas imagens. Olha aí o cantinho da Praia do Ouvidor. Bem, chegamos aí ao final da trilha, nós saímos lá da Praia da Barra, viemos até aqui a Praia do Ouvidor, na trilha da Caranha. Uma trilha, como vocês viram aí na imagem, trilha fantástica. Realmente vale a pena vir aqui. Eu super recomendo fazer a trilha, somente a trilha. E vocês vão adorar. Muitas imagens para fazer... Deixa assim. Bem, está aí, né? Vocês acompanharam essa trilha aí, uma trilha maravilhosa, né? Uma trilha realmente fantástica, com imagens simplesmente lindas. Imagens essas que vocês podem fazer também com suas famílias, sempre, somente pela trilha. Recomendo 100%. E já quero deixar o recadinho aqui, né? Nos siga, se inscreve aqui e vem conosco aí. E nós vamos trazer outras trilhas para vocês na próxima semana. Vem comigo! Tchau, tchau! Ah...